Nós estamos aqui recebendo aqui nos estúdios da WA nessa nossa manhã de quinta-feira pra bater um papo com a gente, estamos aqui recebendo o parco aqui do Santuário de Turama, Padre Juninho estamos também aqui recebendo o Zé Fábio que faz parte da coordenação de captação de recursos lá em Carneirinho para o Hospital do Amor, a de Barretos Primeiramente, Padre Juninho, benção padre, prazer ter o senhor novamente aqui no estúdio da WA Deus te abençoe, Herbert, Deus abençoe a todos os colaboradores que aqui estão Deus abençoe o Zé Fábio, com alegria estamos juntos aí mais uma vez, com a graça de Deus, mais um dia Zé Fábio, bom dia Bom dia, Herbert, bom dia a todos os ouvintes aí, estamos aí em mais um evento aí em Pro Hospital Zé Fábio, lá em Carneirinho teremos o baile do Havaí, já é o quinto ano consecutivo Conta como será essa festa e a renda dessa festa também, a destinação Já é o quinto ano consecutivo que a Banda Estrelas Persson doa seu cachê em Pro Hospital pra gente possa fazer um baile e destinar um valor do baile total ao hospital Onde o Tim Mané, que é o chefe da Banda Estrela, né, que é o matriarca, patriarca na verdade, né Ele fez um tratamento lá e graças a Deus foi feliz O filho dele, o Nilcinho, também fez um tratamento e foi feliz também E eles me procuraram há cinco anos atrás pedindo pra que fizesse uma... Pra gente fizesse algum baile em Pro Hospital E nós fizemos três bailes tradicionais, normais e agora é o segundo ano consecutivo do Havaí O ano passado lançamos essa ideia, o pessoal da comissão lançou essa ideia, foi muito bem aceito E viemos aí agora com o segundo ano, com mais atrações, com mais... bem melhor, com mais eventos Certo, o baile será que dia? O baile é 19 de outubro 19 de outubro Próximo agora, começa às 10 horas da noite O valor do ingresso, local de venda? O valor do ingresso é R$ 25,00 no primeiro lote E o ponto de venda aqui em Turama é na UBA Conveniência E eu vou conversar com o Padmin também e pôr lá no Santuário também Um ponto de venda lá também, pra ficar mais fácil E são R$ 25,00 na virada do lote R$ 30,00 e no dia lá do evento R$ 40,00 o ingresso Tá certo, então é um momento aí da nossa comunidade somar, né? E tá contribuindo aí pro Hospital do Amor, né? Com certeza, a gente vem aqui convidar a todos, a toda a Iturama que muito nos prestigia lá nos nossos eventos Convidar a todos aqui que possam nos prestigiar e ajudar nós a fazer o bem e ajudar alguém que possa nos ajudar um dia Olha, Padre Juninho, só quem conhece realmente o Hospital do Amor, igual eu já tive família se tratando A gente tava conversando agora, a gente sabe o carinho que aquele pessoal tem com as pessoas, né Padre? Com certeza, né? O próprio nome já diz, o Hospital é de Amor É de Amor, né? Então, assim, um momento forte e uma oportunidade que a gente tem de ajudar Como diz a canção lá do hospital, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais Faça um pouco mais Então é uma alegria poder estar junto com o Zé Fábio, né? Tô junto com eles na comissão, mesmo à distância, mas tenho ajudado aqui em Iturama É a comissão de Carneirinho, com alegria, vou estar presente lá também Nós estamos juntos aí pra esse evento forte, esse evento do amor, de generosidade, de caridade, de prestação de serviço, doação E é isso que Deus pede de nós, né? Um coração generoso, coração hospitaleiro, acolhedor, que vai ao encontro dos necessitados Padre, Iturama também, nós estamos tendo agora a semana, né? Tá chegando aí o dia de Nossa Senhora Aparecida Conta pra gente como tá a programação pra esse finalzinho de semana, né? Que é o dia da nossa Patrulha do Brasil Nós iniciamos, vai pra Deus, a semana passada, dia 3, a novena Todos os dias aqui na capela do bairro Recando dos Lagos Com uma boa participação, você tem participado, você tem visto E com a presença de vários padres colaborando, nos ajudando Fortalecendo essa comunhão da capela junto ao santuário e toda a cidade Então nós estamos hoje com o oitavo dia da novena Hoje temos a presença do padre Zé Carlos, nosso vigado paroquial Que vai presidir a celebração Termina, terminando a novena, antes disso com o terço Termina a novena, nós temos então as barraquinhas E hoje, Herb, já é interessante, hoje é o dia do milho Hoje é o dia do milho Tudo que for de milho, o pessoal tá lá no salão paroquial Já programando tudo Tem pamonha de sal, pamonha de doce Tem bolo de milho, cural, mingau Milho cozido Tudo preparado, com muito carinho Tudo a cinco reais, que é um valor simbólico, na verdade, né? Porque é uma refeição E pra ajudar a nossa capela, a nossa senhora parecida Depois amanhã, o último dia da novena Será junto comigo, estarei lá presidindo E amanhã é a quermesse Nós tentamos e vamos Idealizar o início de uma quermesse Lá na comunidade, nunca teve Então amanhã nós teremos uma pequena quermesse Depois da missa Temos o terço, depois a missa Após a missa, nós temos a banda Força do Sol Que é só forró Só forró E nós vamos estar aqui, né? Na proximidade, ao lado aqui do estacionamento da capela Com a banda Força do Sol E nós vamos ter frango recheado Vamos ter espetinho de carne de vaca De porco, de frango, linguiça O que beber, o que comer, o que divertir Então é um apoio que a comunidade A capela Nossa Senhora Aparecida junto A capela da Medalha Milagrosa junto ao santuário Estamos promovendo aí Nós estamos satisfeitos pelas primeiras experiências Do ano passado, desse ano Como o Zé Fábio diz Começamos há cinco anos no baile Do Havaí Foi melhorando, melhorando E hoje está no alto nível E a gente está fazendo isso aqui na comunidade Aqui na capela Nossa Senhora Aparecida E vem sábado Que é o grande dia da padroeira No Brasil e no mundo inteiro Para nós aqui também Nós teremos uma procissão Vamos sair da capela Em direção aqui próximo a esse local dos tiros aqui Não sei, eu não me recordo o nome Clube de tiros É o estande de tiros aqui Isso Aí nós vamos ter ali uma encenação Da pesca Dos três pescadores e da imagem Depois entraremos Nossa Senhora no Andor Teremos a missa Por volta de dez horas Com a missa vem a coroação de Nossa Senhora E depois o grande almoço Que a gente convida toda a comunidade A não almoçar em casa Mas almoçar com Nossa Senhora Aparecida O valor mesmo do ano passado O cardápio, quinze reais Pode adquirir lá no santuário hoje Na missa, à noite, amanhã, o dia todo E toda a renda desse almoço também E de todo esse trabalho que a gente está realizando esses dias Será para a gente regularizar os nossos novos lotes de terreno Que a gente está adquirindo E nós ganhamos e estamos regularizando a documentação Atrás da capela Cinco lotes, enorme Quem passar ali e olhar atrás da capela Vai ver o benefício, o patrimônio que a gente vai adquirir Então assim, nós contamos com a comunidade Também para o almoço Deixar de fazer o almoço em casa e vir almoçar É um almoço com Nossa Senhora Aparecida Ela vai ficar muito feliz e o padre também E o padre Zé Carlos também E é o dia das crianças, né padre? Também, nós vamos celebrar Antes disso, eu já queria parabenizar o nosso prefeito Às oito horas eu vou estar lá na Ituraminha Junto com o prefeito Para a inauguração, a bênção desse projeto Da Ituraminha para as crianças Termina lá, nós a gente vem para Nossa Senhora Aparecida Para a capela Tá certo Olha, a gente fica muito feliz Do trabalho de vocês Tanto aí do Zé Fábio Do padre Juninho aqui também Aqui em nossa paróquia E desejamos aí sucesso do Zé Fábio Lá em Carneirinho Com mais esse evento Né padre Juninho E também aqui com a nossa Que é mestre Que está começando aqui na Nossa Senhora Aparecida Com certeza Agradeço E deixo à disposição também Sempre a parceria junto com você Com vocês aqui Vocês são companheiros e parceiros Falei para o Zé Fábio Que a gente não teria dificuldade para estar aqui E ele chegou pontual E o padre pontual E nós estamos aqui juntos Então me coloco à disposição Junto com o Zé Fábio Quem quiser adquirir Não sei se tem mesa ainda, Zé Fábio Tem, acho que é oito meses o restante Pode procurar o padre Juninho também E os ingressos nós vamos combinar de ter lá Para a gente divulgar a partir de hoje Na missa lá na capela E amanhã, sábado, domingo E todas as missas Divulgar também o bairro do Havaí Que é um grande evento Solidário, do bem Para o Hospital do Amor Padre Juninho, a sua bênção Muito obrigado Algo mais? Zé Fábio Zé Fábio Eu queria só falar que Às 10 horas A gente vai começar com o Neto e Matheus Lá, às 10 horas em ponto E depois tem a banda Estrela E mais tarde tem o de um casal de DJ Life to Life Se eu não tiver falado errado aqui Acho que é isso mesmo E vamos ter mais de duas toneladas de fruta Um barman com happy hour Tudo com doses, né? Drinks e tal E quem for a caráter Vai participar de um sorteio De um iPhone De brinde Então quem tiver a caráter Vai ter um sorteio Então peço à comunidade Que nos ajude Que participe Que nos prestigie Na verdade E agradeço a você E a todos aqui Da WA Mídia Que abriu esse espaço Para nós E que Deus dê muita saúde A todos Um abraço Em nome do Hospital do Câncer Amém Muito obrigado Estamos aqui sempre de portas abertas Para o Zé Fábio O Padre Juninho Fica à vontade aqui Para estar sempre divulgando E as ações, viu? Agradeço Deus abençoe vocês E só lembrar no sábado Toda parte da manhã aqui Toda parte da tarde Honorópolis Eu sou paroco lá também Lá teremos procissão Seis da tarde Depois teremos a missa E teremos quermesse lá também A noite toda E leilão lá de Bezerra Lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida De Honorópolis no domingo É muita coisa esses dias Obrigado Padre Obrigado José Muito obrigado Deus abençoe Obrigado Obrigado Obrigado